Jorge Borges é um grande amigo e colega, ministro de Cabo Verde, com quem tenho me encontrado frequentemente em lugares variados. Até na Eslovênia a gente já se encontrou, mas também em escalas que são frequentes, na Ilha do Sal, em Cabo Verde. Sempre aprecio muito as análises, a lucidez que ele faz das situações regionais na África. E aqui estava faltando uma visita bilateral. É a primeira vez aqui no Itamaraty, então estamos particularmente honrados e felizes com essa oportunidade. Que antes de mais nada, uma oportunidade de reafirmação dos laços de amizade fraterna que nos unem. E de toda uma agenda bilateral que tem sido exemplar, eu acho que nas palavras do próprio Jorge Borges, é um dos principais beneficiários da cooperação brasileira na África e com projetos que se estendem a áreas que vão da saúde, agropecuária, educação, formação profissional. Nós concordamos em criar um grupo técnico ao abrigo desse mecanismo de consultas políticas de chanceleres, que hoje se reúne, para não só monitorar a cooperação bilateral, como identificar projetos prioritários para Cabo Verde nas áreas em que o Brasil poderá ter maior impacto. Examinamos também a possibilidade de nos associarmos a terceiros países, doadores que têm uma presença em Cabo Verde, como o Japão, por exemplo, em projetos específicos. O comércio tem crescido significativamente, passando de 5 milhões para 32 milhões em menos de 10 anos. E esperamos que isso aí prossiga. Existem contatos entre os setores privados, mas nós queremos intensificá-los, aproveitando, inclusive, a linha direta existente entre Fortaleza e a Ilha do Sal. Estamos trabalhando para que haja também contato direto marítimo, porque Cabo Verde é um arquipélago de estabilidade, democracia, boa governança. Líderes caboverdianos ganharam prêmios como exemplos de boa gestão na África. E sabemos que esses aí são atrativos muito grandes para quem procura uma participação maior no desenvolvimento econômico e social da África Ocidental, em particular, que é a região próxima a Cabo Verde. Falamos também de outras situações que nos preocupam, Guiné-Bissau, em particular. Esse fim de semana, notícias preocupantes nos chegaram deste outro membro da comunidade de países de língua portuguesa, com um número de mortos, em torno de 7 mortos e instabilidade, em um momento que justamente procuramos favorecer todas as forças do diálogo. Houve encontros importantes à margem da Assembleia Geral da ONU entre o governo de transição e a liderança que foi destituída. E esperamos que a moderação prevaleça, que o diálogo e a negociação prevaleçam. Então, eu incentivei muito Cabo Verde, como um país que tem uma situação única de pertencer a um só tempo à comunidade de países da África Ocidental, a CDAL, e à comunidade de países de língua portuguesa, a CPLP, de procurar articular, da melhor forma possível, esse apoio de grupos subregionais à busca de soluções pacíficas diplomáticas para a crise bissau-guinense. Também gostaria de mencionar aqui que eu me reuni à margem da Assembleia Geral da ONU com a nova presidente da União Africana, nossa conhecida aqui de muitos anos, ex-chanceler da África do Sul, Cozazana Lamine Zuma, e estimulá-la também, encorajá-la a olhar com muita atenção para a situação de Guiné-Bissau, mais uma vez, para que se articulem de uma maneira construtiva esses subgrupos, a CDAL, na medida em que possa apoiar esses esforços da comunidade de países de língua portuguesa, União Europeia e as próprias Nações Unidas. Quando a presidenta Dilma se reuniu com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, ela também o instou a dar atenção a essa situação. Conversamos um pouco também sobre outras situações na África que nos preocupam, o Mali em particular, e sobre todos esses temas, identifico no chanceler Jorge Borges, um interlocutor, para mim, privilegiado pela sua lucidez, pelo grau de informação que ele sempre nos traz. Jorge, palavra para você. Muito obrigado, boa tarde a todos. Não, eu gostaria, com alguma dificuldade, mas gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o acolhimento, as palavras amáveis em relação a mim, que o nosso amigo patriota dirigiu. Mas, como ele acabou de vos informar, nós, portanto, para Cabo Verde Brasil, representamos um parceiro estratégico, e essa parceria para nós, para além de ser estratégica, é prioritária. E é nessa base que nós, de facto, estabelecemos uma parceria estratégica, que tem alguns pilares claros, onde nós temos vindo a assumir progressos, portanto, é natural que nós, para a margem dos contactos que temos tidos a nível, nos fóruns internacionais, da troca de impressão sobre os aspectos políticos, que hoje pudéssemos sentar, e foi uma reunião muito boa, onde pudemos passar em revista os vários aspectos, os programas em curso da nossa cooperação bilateral, tentar desenhar ou definir novas avenidas de cooperação, como algumas que foram já confirmadas pelo Ministro Patriota, mas também podemos falar, de facto, de desafios que nós temos. Eu costumo dizer que nós estamos no Oceano Atlântico, que é um rio para nós, estamos dos dois lados, de lados diferentes, margens diferentes, portanto, estamos condenados a continuar juntos. Portanto, Cabo Verde, de facto, como disse o caro amigo, é um país pequeno, mas nós temos procurado ser um país útil e ter também possibilidades de ter um desenvolvimento, ter a boa governança, como temos dito. Para nós é um asset, neste momento, não podemos falar mais em desenvolver a boa governança, veio para ficar, é um asset de Cabo Verde. Portanto, pensamos que é dentro dessa utilidade de Cabo Verde, procuramos trabalhar com países irmãos como o Brasil, no sentido de vermos a melhor utilidade possível e também trazer, esperando que esse nosso exemplo de cooperação possa servir também para outros países e termos, de facto, para poder servir de comparação, de exemplo, de benchmarking para outras cooperações. Portanto, este é o quadro em que nos encontramos aqui neste momento. Como eu dizia, foi uma reunião muito boa, o que permitiu, de facto, um ambiente cordial próprio de estar dentro de irmãos, de podermos passar em revista todos os aspectos e todos os problemas e todos os desafios que nós temos e definir, de facto, linhas mestras para o futuro e consolidação dessa parceria que é, de facto, estratégica. Eu tinha uma pergunta para o ministro Jorge Borges e uma alunista da Plata. O ministro Jorge Borges, eu gostaria de saber se os senhores conversaram sobre a crescente presença da China no continente africano e como o senhor vê essa presença da China nos países africanos de língua portuguesa, que desafios isso traz até para o Brasil, que é um país que também quer ter uma presença maior na África? E ao ministro Antônio Patriota, eu peço desculpa por não falar de África, puxar um pouco para o continente, mas o senhor recentemente disse que seria possível o reingresso do Paraguai no Rio de Janeiro, antes das eleições que vão ocorrer agora. Eu gostaria que o senhor nos dissesse se existe algum sinal do Paraguai que isso possa acontecer. Qual a expectativa do Brasil hoje em relação ao reingresso do Paraguai, tendo em vista que o Senado do Paraguai repusou a entrada da previsão? Bom, posso falar rapidamente para voltarmos à África o quanto antes. O que eu comentei é que a decisão adotada pelo chefe de Estado e governo da Unasul fala da plena vigência da democracia no Paraguai. Obviamente, um elemento da plena vigência são eleições livres e transparentes. Então, eu também comentei que é encorajador o fato de que está mantido o calendário de eleições no Paraguai. E teremos que observar como é que esse processo desenrola e a Unasul deliberará sobre o assunto, mais uma vez, em nível de chefes de Estado e governo. Eles se reúnem agora no fim de novembro em Lima. Pode ser a decisão em Lima se o senhor por essa questão está indo? Não, em Lima será acompanhado, mas não há indicação nenhuma de que a suspensão do Paraguai e da Unasul seja decidida na ausência de fatos que corroborem a plena vigência democrática. E um processo eleitoral idôneo, como eu digo, é um elemento fundamental na verificação da plena vigência da democracia. Assim sendo, enquanto a decisão não fala especificamente de eleições, as eleições são um elemento fundamental, não é provável o reingresso antes de eleição e até mesmo depois da eleição será necessário verificar como é que elas se desenrolaram. É um pouco nesse espírito que eu vou encontrar hoje com o presidente do grupo de alto nível que foi criado pela decisão da Unasul, que é o ex-primeiro-ministro do Peru, Salomão Lerner, com quem eu entrevisto hoje à tarde. Jorge. Bom, quanto à sua pergunta, se me permite, eu hoje dizia ao ministro patriota, porque é a minha primeira vez, a primeira visita a Brasília, e que dizia-lhe que não podia deixar de ficar impressionado pela arquitetura, pelo urbanismo desta cidade. Para nós, nessa altura, representava a meca em termos de arquitetura. Mas eu também tentei, talvez, passar a mensagem que nessa altura acompanhamos com muita atenção portanto, essa hipopéia e a própria perseverança do presidente Juscelino Kubitschek. E talvez seja o momento de regressar 50 anos atrás, o momento da Guerra Fria, para dizer que também há um elemento muito importante que o presidente Juscelino trouxe para a diplomacia brasileira ao introduzir o pan-americanismo. Que eu penso que, para mim, analisando hoje à distância, eu vejo que, de facto, tenha sido o primeiro grande esforço da diplomacia brasileira no mundo global. Uma intervenção mais forte para fora da própria fronteira ou da região mais próxima. Não, isso para dizer que nós pensamos que é o momento da África, é o momento da África. Nós acreditamos fortemente, nós somos defensores de uma África positiva, pensamos que, neste momento, a África tem um ritmo de crescimento significativo. Há muitas, muitas coisas boas acontecendo. Pensamos que a África tem espaço para receber todos os países, todos os povos que estejam interessados em fazer o seu desenvolvimento. Portanto, é nesse sentido que nós vemos com muita amizade e com muita simpatia a estratégia brasileira de aproximação do outro lado da margem do rio, que é o Oceano Atlântico, e temos apoiado no que for necessário. Da mesma forma, pensamos que há outros países que vêm se aproximando, indicou o caso da China, que talvez tenha iniciado mais cedo com uma visão ou com um aprocho mais programático. Mas pensamos que é a mensagem que queríamos deixar, que é o momento, acreditamos que é o momento da África, é o momento dessa África positiva. Portanto, toda a gente é bem-vinda ao continente africano, desde que venha para fazer o desenvolvimento do nosso continente. Bom, queria perguntar, por exemplo, a respeito da União de Sal, se você percebeu alguma decisão em conjunto, alguma medida em conjunto, se é chamada nacional para isso, para a situação do país. E só se você perguntar ao ministro, o que vem acontecendo hoje nos Estados Unidos, alguma decisão? Você acredita que vai ter algum norte sobre a questão dos vistos, da isenção de vistos para brasileiros e americanos? Se alguma coisa nesse sentido pode ser decidida hoje? Não, para o Guiné-Bissau, mantemos a ordem. Bom, sobre o Guiné-Bissau, como eu dizia, nos coordenamos muito frequentemente e Cabo Verde está nessa posição única, como eu dizia também, por ser parte de um mecanismo da África Ocidental, que é a CDAO. Também nos coordenamos no âmbito dos países de língua portuguesa, que estão reunidos hoje, os representantes permanentes em Lisboa. Acredito que estarão, ou já terão, divulgado um comunicado conjunto sobre a situação, enfim, repudiando a violência, chamando a negociação. Mas o importante é a articulação em uma estratégia que produza resultados desses diferentes esforços. E aí que eu considero, e eu acho que o ministro Bosch concorda, que a União Africana tem um país, um papel importante a desempenhar. E a própria ONU, que já adotou resoluções no seu Conselho de Segurança sobre a situação em Guiné-Bissau, também tem a desempenhar. Eles é que poderão garantir a boa articulação de uma estratégia para a estabilização de um país que é pequeno, tem uma população relativamente pequena, e até deve ser encarado como um teste. Se o sistema subregional, regional africano e multilateral, não conseguem estabelecer uma estratégia para lidar com Guiné-Bissau, fica mais difícil até imaginar como é que conseguirão para desafios maiores. Então, estamos aqui muito empenhados em trabalhar para que isso ocorra. A sua outra pergunta era sobre vistos dos Estados Unidos. Bom, estou viajando hoje à noite para mais uma reunião do diálogo de parceria global com a minha colega secretária de Estado, Hillary Clinton. É um mecanismo que foi criado em 2010 e que tem se revelado muito útil e produtivo até não só no aprofundamento da agenda existente de cooperação e diálogo, mas até mesmo na sua ampliação desta feita serão realizados diálogos paralelos pelos subsecretários que cuidam de Oriente Próximo e de Extremo Oriente com seus homólogos no Departamento de Estado. E prosseguem também as reuniões sobre questões consulares. Não creio que haverá nesta rodada de conversas uma decisão sobre eliminação de vistos, mas esse objetivo foi fixado até como um objetivo a ser perseguido tendo em vista bom desempenho e avaliação positiva da presença brasileira, do turista brasileiro nos Estados Unidos e vice-versa e o interesse de ambos os países em facilitar o contato entre as populações, setores privados, meio acadêmico, agora então com tantos alunos brasileiros indo estudar no Ciências e Fronteiras também nos Estados Unidos. Mas não há uma novidade assim que represente uma política nova no curto prazo. É mais um objetivo de médio e longo prazo. Por favor. Penso que pouco a acrescentar. Como disse o ministro, nós temos mantido uma troca de informação, uma concertação de posição, poderei dizer, de uma forma permanente. Portanto, nós estamos a acompanhar relativamente a situação deste fim de semana. acompanhar através da CPLP, portanto, os representantes permanentes que estão reunidos, que estão a fazer uma avaliação mais aprofundada da situação. Mas eu talvez aproveitasse para tirar, chamar a vossa atenção para dois fenómenos que nos preocupam muito na nossa região, que é a questão do narcotráfico, portanto, do tráfico ilegal, associado ao próprio fenómeno do terrorismo, que neste momento vemos dois países reféns dessa situação, que é precisamente a Guiné-Bissau e o Mali. Portanto, como veem, são preocupações que estão em permanência connosco a nível da região, quando nós procuramos, de facto, trazer o desenvolvimento para essa região. Então, plenamente de acordo que nós teremos que encontrar o quadro ideal para a resolução. Temos o conflito de uma forma definitiva, temos as resoluções das Nações Unidas, mas temos os organismos regionais, como a União Africana, que já tem alguma experiência nessa matéria, que penso que será o fórum adequado para nós resolvermos, de vez, essa situação cíclica de golpes na Guiné. Quando nós vemos que há uma população que fez uma luta de libertação exemplar durante vários anos, que neste momento sentimos que a população está refém, talvez, de um grupo de políticos e militares que em nada dignificam nem contribuem para o seu desenvolvimento normal e desejável. Portanto, essa é a nossa preocupação neste momento. Obrigado, Henrique. Obrigado.